Oi, eu sou a Vanessa, fotógrafa do Quinto Andar e hoje eu vou mostrar para vocês um apartamento na rua Francisco Telles, na Vila Arens 2, em Zinjaí. Aqui é a sala. Ela tem aqui a sacada. O apartamento possui três quartos, sem vender o suíte. Aqui é a cozinha, ela tem os armários todos embutidos. Ela também tem fogão. Essa aqui é a área de serviço. Ela tem o tanque, o aquecedor. E também alguns armários. Já saindo aqui, tem o primeiro quarto. Tem pintelas e janelas. Todas as tomadas são de três filhos. Esse aqui é o segundo quarto. Aqui tem esse armário. Aqui tem o banheiro social. A pia fica do lado de fora. Tem o espelho. Também tem esse armário. E aqui tem o box de vidro. E o chuveiro a gás. E aqui é a suíte. Ela é bem espaçosa. Ela tem uma varanda também. Esses armários e mais o closet. E aqui é o banheiro da suíte. Ele tem o gabinete, espelho, box de vidro e o chuveiro a gás. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Para agendar uma visita pela plataforma online do Quinto Andar. Obrigada. 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 Obrigada.